Música 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 Bem galerinha chegamos aqui Mais outro boss Com ele o personagem da vez O cosplay da vez Jack Sparrow Esse belo e amado Pirata Aí galerinha Vambora Estamos aí com o nosso ajudante também Pirata E Egon de carinho E estamos aqui na porta dele Armadura de dragão Galera Mais outro boss aí Da série do Dark Souls 3 Vambora então Vamos partir galerinha Lembrando Não esqueço daquela chinelada no joinha Quem não foi inscrito no canal Por gentileza Se tiver gostando se inscreva Beleza Vamos partir Vamos partir pro bichão galera Vamos ver o que vai dar Vamos partir pro bicho Armadura de dragão Oba Opa Opa Opa! 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 Eba! Eita! O Jack's Pearl está ligado! O Jack's Pearl está ligado! O que foi? O que foi, galera? O que foi? O que foi? O Jack's Pearl está ligado! É isso aí, com a ajuda de Ergon de carinho! E pronto! Finite, galera! Mais outro boss derrotado! Vamos partir agora para o próximo, e próximo a gente volta com o Jack's Pearl! Eita noze! Vamo que vamo! E até o próximo boss! Tchau, gente! Tchau, gente!